Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que institui o bônus de desempenho educacional para os servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação e da FUMEC, a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. O bônus é um reconhecimento ao esforço conjunto da categoria e consequente evolução na qualidade da educação municipal no período de 2015 a 2018 aferido por intermédio do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Além de critérios que tratam da assiduidade, o bônus será concedido apenas aos servidores em efetivo exercício. Os critérios que foram discutidos com muita profundidade, com responsabilidade pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Negócios Jurídicos, pela Secretaria de Recursos Humanos, pela Secretaria de Finanças é que foram trazidos para o corpo da lei para que os critérios a serem utilizados sejam legais e os mais adequados para realmente fazer esse reconhecimento. Mas um deles é que o bônus só é devido para os servidores efetivos e de carreira. O bônus será pago até o dia 30 de janeiro de 2020 e ficará limitado ao pagamento máximo de três salários base do cargo do servidor. O presidente da Comissão de Educação da Câmara questiona os critérios e apresentou emendas à proposta, mas todas foram rejeitadas. Nós temos, evidentemente, uma posição favorável sobre essa questão do bônus educacional. O problema são os critérios. Alguns critérios que são estabelecidos que, na nossa visão, acabam excluindo alguns servidores, professores, que também deveriam ter direito a esse bônus porque participaram do projeto educacional do município. O líder de governo na Câmara salienta a importância do reconhecimento do trabalho dos servidores da pasta. Tenho conversado com muitos servidores da educação, das várias profissões, das várias categorias profissionais. Todos estão muito felizes e satisfeitos porque nunca eles tiveram um reconhecimento como esse que está sendo feito através dessa lei que o prefeito mandou para a Câmara. Obrigado. Obrigado.